Na roda de capoeira, no meio da multidão Todo mundo tá olhando, bananeira mão no chão A queixa de armada, cabeça de arrastão Nem a lua de compasso, martelou meu coração Tum, 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 tum Volta o mundo é emoção Tum, 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 tum Martelou meu coração Tum, 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 tum Volta o mundo é emoção Tum, 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 tum Martelou meu coração Virimbau e reco-reco O pandeiro e a gorgô Nessa roda muito axé Liberdade, paz e amor De Fortaleza, Curitiba De Manás até o Pelô De Paris a São Francisco De Sarasota, Salvador Tum, 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 tum Volta o mundo é emoção Tum, 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 tum Martelou meu coração Tum, 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 tum Volta o mundo é emoção Tum, 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 tum Martelou meu coração Na roda de capoeira No meio da multidão Todo mundo tá olhando Bananeira mão no chão A queixa de armada Cabeça de arrastão Meia lua de compasso De Manás até o Pelô De Paris a São Francisco Tala raça e a Salvador